Comemora a minha gente, são 20 anos de Zenil Estamos na noite de ontem e ao chegar tomamos conhecimento desse conhecimento Então passamos a trabalhar no caso, juntamente com o Sargento Móvis, a Educaut e o Carlos Simões A inspetora Patrícia e o inspetor Fernando E populares, pessoas da comunidade que também ajudam Então conseguimos identificar os indivíduos Pitbull, que está sendo ouvido agora, nesse momento O Neto da Vilani, que é um indivíduo que mora bem próximo aqui da delegacia, que é um indivíduo do Orde Alto E o menor conhecido por Romário da Bibica Então caímos em campo e investigamos e localizamos de imediato o menor Em seguida o maior, o Neto da Senhora Vilani, e o último Pitbull Então conversando com os mesmos, eles resolveram confessar a autoria E ainda fizeram a entrega das armas aqui, dois Revolts 32, sendo esse daqui carregado E esse daqui estava faltando ainda, quatro cápsulas Estava somente com quatro Já confessaram a autoria, foi por motivo banal De intriga, ninguém sabe se é por briga de boca, de fome, que o olho também era igual a esse daqui E no mundo do crime, praticando tráfico de entorpecentes A vítima tinha passagem pela polícia, e os acusados também, tem passagem? Com exceção do Neto da Vilani, que é esse que se chama de gordinho, né? Isso aí ninguém tinha conhecimento de nenhum ato dele O Romário, a gente já tinha conhecimento dele E o Pitbull aqui presente já responde a tráfico, responde a homicídio, né? E graças a Deus, mais uma vez, a polícia, a nossa polícia e a nossa comunidade em conjunto, né? Esclareceu esse homicídio, né? Esclareceu esse homicídio, né?